Esplana, esplana, só vem de lançamento, hein? Se segura que com essa nem as santas conseguem ficar parrada. Ele tem de mulher, ele tem, ele tem de mulher Ele tem de mulher, ele tem, ele tem de mulher Vai, pega o telefone, abre o tiktok A mochada recolhada, que hoje tu pode ver, solta a bola dele Vai debocha, debocha, debocha da cara Você falou que ia me dar, ia ser um lucu, lucu, lucu De a hora, de a hora, de a nove e a ele já tem De a hora, de a nove e a ele já tem Soca buçoca, 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 buçoca Soca bucetadela Ele tem que molhar Ele tem que molhar Vai, pega o telefone Abre o tic-tac A mostra tá recolcada Hoje tu pode, eu soltar lá na beleza Vai debochar, debochar, debocha da cara dela Vai debochar, debochar, debocha da cara dela Vai debochar, debochar, debocha da cara dela Você falou que ia me dar E ia ser um burro do bom Novinha e já tem Novinha e já tem Cabo só, Auto, puto só,개�ual Só cabocetadala Casca buscetadala Casca buscetadala Stay on Над Union É o baile dos vigaristas tocando no paredão